Vai segurando, tá? Tô com eles Já até molhei meu paladar pra falar dessa menina Que não pode escutar um beat que cate a cada palinha Ela quer tropical e zinho, uma pitada de palinha Vai tomar um pau cachorra, é o Rick da carroça Tudo vai tomar pau cachorra, é o magrinho da carroça Quer embicar então nós vamos embicar de treta, tem que ser agora Bota a cara filha da puta, bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta, bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta, bota a cara na piroca O princesa é sempre bem-vindo embica, tem que ser agora Ela quer fumar da plantinha, nós vai transar de marola Bota a cara filha da puta, bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta, bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta, bota a cara na piroca Tu quer vir então embica, vem de cara tua gulosa Bota a cara filha da puta, bota a cara na piroca Ela era minha amiga, eu colorei essa amizade Ela arruma, briga, intriga, xingar, sentir ciúme Eu sei que ela gosta do meu sexo selvagem Tapa na cara e a carinha, ela tá pedindo então paga Puta, puta, eu sei que ela gosta do meu sexo selvagem Tapa na cara e a carinha, ela tá pedindo então paga Já até molhei meu paladar, pra falar dessa menina Que não pode escutar um beat em que cate é cada palinha Ela quer tropical e gin, uma pitada de palinha Vai tomar um pau cachorra, é o Rick da carroça Tu vai tomar pau cachorra, é o magrinho da carroça Quer embica então nós vamos embicar de treta, tem que ser agora Bota a cara filha da puta, bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta, bota a cara na piroca O princesa é sempre bem-vindo embica, tem que ser agora Ela quer fumar da plantinha, nós vai transar de marola Bota a cara filha da puta, bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta, bota a cara na piroca Bota a cara filha da puta, bota a cara na piroca Tu quer vir então embica, vem de cara tua gulosa Bota a cara filha da puta, cai de boca na piroca Ela era minha amiga, eu colori essa amizade Ela arruma, briga, intriga, xingar, sentir ciúme Eu sei que ela gosta do meu sexo selvagem Tapa na cara e a carinha, ela tá pedindo então paga Puta, eu sei que ela gosta do meu sexo selvagem Tapa na cara e a carinha, ela tá pedindo então paga